E quem não viu parou pra ver a quadrilha em ação E quem já viu já sabe, rápido se joga no chão Golete a prova de bala não vai adiantar Porque nós invadimos de fuzil a cá O neguinho pergunta pai o que tá acontecendo Por que que o rito acionou aquele botão vermelho Mais uma bala respondeu bem antes que seu pai E com tiro no peito um funcionário cai Some, já foi acionado o cronometro também Já se passaram dez segundos mas não passa de cem Só faltam dois minutos pro zambé chegar Não temos muito tempo pra raciocinar Tu pega o dinheiro do caixa eu faço a contenção Não vou deixar ninguém fugir com meu fuzil na mão Eu já tô mirando seu global e gerente Oi abre o cofre que nós vamos sair quente A chapa é quente em várias fitas Mas agora não tem saída A cena é triste mas eu não pipoco na missão Enquanto eu tiver vivo amigo é só disposição Vagabundo tu tá na mirada nova e não se move Na contenção de ok-tok só de bloco e deixe em choque Oi vagabundo bota a cara Cena de filme é só rajada As men envolvida no HD deixaram um sinal Da vida a rota junto com a equipe da capital Não sei porque que a gente não ficou em choque E eu vou depois tu vai na frente com os malote em frente Tá cena orando tem vários fiéis E bem na porta da igreja tem uma S10 Fortemente com um alti todo brindado Logo atrás tá vindo o cadetão filmado A fuga tá concretizada mas tá faltando alguém Meu alinhado ficou lá dentro com vários defem As menina na HD diz que os homens acabam de chegar Eu paro e penso não tem mais como eu voltar Agora até aqui em frente não tem mais como eu dar fuga Porque lá fora os bota preta tão na captura Eu penso até em dar fuga dando os várias rajadas Mas os recalcados já cercaram a quadra A chapa é quente em várias fitas Mas agora não tem saída A cena é triste mas eu não pipoco na missão Enquanto eu tiver vivo amigo é só disposição Vagabundo tu tá na mirada nova e não se move Na contenção de ok toque só de coque deixe choque Oi vagabundo bota a cara Cena de filme é só rajada Em cima do prédio na febre ou talvez no apetite Enquanto os estratégicos tem atirador de elite Em meia hora chegou a civil e a federal Comparar as faixas e solou todo o local Cinco anos se passa não percebi Não tem jeito Vencei em desistir até me entregar Nada feito Vendir a negociação não foram atendidos Eu fui preferido e o gerente foi comigo Vem! Vem! As-seino-ophan Cuidem! Vai! Vem! Vem!!! Vem! iev! Vem!